Música Albert Mamba vence a décima edição da Coríntia Milano BIMS que perporeu 13 quilômetros em 39 minutos e fez recorde. Para a categoria de pessoas com deficiência, a província de Manica venceu a prova em ambos sectos. Nesta edição participaram mais de mil atletas e a prova decorreu na cidade de Maputo. Música Música